Os idosos que têm de 80 a 84 anos começam a ser vacinados nesta segunda-feira em Empatinga. Segundo a Prefeitura, conforme as estatísticas, na cidade há 3.102 pessoas nessa faixa etária. E a Prefeitura informa que a vacinação ocorrerá inicialmente nos bairros Canaã, Veneza, Centro, Vila Ipanema, Vila Formosa, Bom Retiro, Cariru, Castelo, Horto, Imbaúbas, Santa Mônica, Bairro das Águas, Bela Vista, Parque das Águas, Iguaçu, Ideal e Caravelas. Reforçando que a vacinação desse grupo de idosos ocorre em casa, não é para nenhum idoso ir até o posto de saúde. E para agilizar a vacinação desse grupo, a Prefeitura montou uma força-tarefa com a mobilização de 14 equipes. De acordo com o bilhetinho epidemiológico deste domingo, 7.194 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Empatinga. São trabalhadores de saúde, idosos acima de 85 anos e os idosos residentes em instituições de longa permanência. Também os jovens acima de 18 anos com deficiência em residências inclusivas e outros 3.715 já receberam a segunda dose aqui em Empatinga. ZUG, conteúdo o tempo todo. ZUG, conteúdo o tempo todo.